Ok pessoal, estamos aqui hoje fazendo um vídeo bem diferente com a minha esposa Elda Hoje nós temos uma super receita, você que já está no nosso canal, se inscreva, ativa aí o sininho para receber todas as notificações Aqui é Tenda dos Assados, quem fala com você é a Dona Izete E do outro lado é a Elda Muito bem Elda, o que você vai fazer? Fala para nós Vamos fazer um pudim de leite condensado Hum, pudim de leite condensado Vamos para os ingredientes, o pessoal que sabe fazer pudim, ela já acendeu o fogo Vamos para os ingredientes Vamos começar pelo açúcar, vou colocar 6 colheres de açúcar desse tamanho aqui E a vasilha já tem água ou não? Não, é sem água Sem água Gente, aqui não é Ana Maria Braga, a gente falou, fala os ingredientes, ela já está fazendo Então é meio louco mesmo, não se assusta não amiga Ô amigo, é desse jeito Bom, primeiro eu vou bater os ovos, eu vou fazer duas receitas, vou dobrar a receita Então vai ser 6 ovos 6 ovos Vamos aí, eu vou passar para cá, sou um cameraman experiente E estou tentando me sintonizar, mas estamos aí, vamos que vamos 6 ovos, primeiro eu vou bater os ovos Isso, vamos lá Você aprendeu a fazer pudim com quem, Helda? Ah, foi uma colega minha que me ensinou há muitos anos atrás Hum Olha gente, eu já comi o pudim que a minha esposa fez, eu gostei demais, hein? Muito gostoso, vamos ver se acerta, né? Esse pudim Enquanto isso aqui, o açúcar está no fogo baixo Está caramelizando, tá? É, está no açúcar Fazer o caramelo aí Caramelo Olha só, enquanto isso ela... São 6 ovos, né? 6 ovos, vai ser duas receitas 6 ovos Gente, vocês estão gostando dessa receita? Deixa o like aí, tá galera? Vamos lá Bater aqui nos... Uns 4 minutinhos Ok, aí eu vou botar aquela musga lá, né? Segura Gente, ela falou 4 minutos, mas não foi não, foi menos, né? Eu já bati os ovos Olha, tem gente Sim, mas calma aí, não foi 4 minutos, não, né? Não, não foi 4 minutos, porque eu vou terminar aqui Deixa eu ver, vamos ver a consistência que ficou Calma aí, ó gente, a consistência é essa aqui, né? Tipo, dá uma espuminha, né? Sim Ó gente, a receita é desse jeito mesmo que a gente vai, meio doido, tá? Vamos lá pro açúcar aqui, vamos lá O açúcar aqui já está caramelizando É o açúcar fino ou açúcar cristal? Açúcar cristal Açúcar cristal, está caramelizado Tem gente que já bota tudo junto, leite condensado com ovos e tudo Eu, a minha pessoa, não gosta de fazer isso Primeiro eu bato os ovos Depois eu venho com leite condensado Por que você não faz logo tudo junto? Por causa do cheiro do ovo Então tem que bater bem Ah, tem que bater, então quer dizer, o segredo de bater bem os ovos é não deixar o cheiro Não deixar o cheiro e colocar umas gotinhas de limão Você já colocou lá? Não, ainda não Ah, quer dizer que você colocou só os ovos aí, né? Só os ovos Deixou bater primeiro Deixei bater primeiro Agora vai o leite condensado Leite condensado e duas caixinhas de leite Leite condensado, gente, duas caixinhas Duas caixinhas e a mesma medida do leite E o açúcar está aqui, ó Caramelizando, né? O açúcar está aqui Lá e cá, e lá e cá Olha lá, o segredinho Quer dizer, a mesma quantidade de leite condensado é a mesma quantidade de leite De leite Qualquer leite ou... Qualquer leite Qualquer leite Leite integral, leite sem Integral Beleza Acho que eu vou dividir em duas, porque é pequeno É, não vai dar não, vai ter que dividir Dividir aqui Vamos lá, tem uma vasilha aqui, eu vou ajudar ela Vou pegar aqui uma vasilha Deixa eu ver qual vasilha que nós temos aqui Chegou aqui nesse armário Esse bolo aqui, pode ser, não? Pode ser, pode ser Aqui, gente, olha as coisas aqui O marido ajuda a esposa, né? Ir, nesse aqui, ó Tem essa sujeirinha aqui, gente, é um chocolate Que nós fomos fazer um... Como é que é? Um fundinho Um fundinho Aí o chocolate Eu botei fogo, queimou lá embaixo o chocolate Aí eu vou passar um paninho Tá limpo, fique tranquilo, gente Aí ela vai fazer em duas etapas aí, né, amor? É, duas Ó, tá chique o negócio, olha, tá bonito aqui Duas etapas Aí o açúcar tá aí, ó Hummm Eu vou fazer, gente, aquele negócio lá, como é que é? Bate a foto do pudim e depois põe aí Aí faz o vídeo, vai ser bem legal Vou editar bem legal esse vídeo Ó, que copo bonito, esse copo é chique, hein? Ó, já Mais ou menos meio copo de água Ah, já Quando der a caramelizada Bota um pouquinho Quando derreter tudo Quando derreter tudo Chega, deu um bafo aqui na câmera Aí bota um pouquinho de água Um pouquinho de água Hummm Deixa desmanchar aí Sempre no fogo baixo, né? Beleza E agora Se quiser bater aqui a tampa, aqui, ó Aí vai tá rapando ali Aqui aproveita o máximo, né? Tem que aproveitar tudo As coisas tá caras É, as coisas tá caras Cuidado de cair aqui, meu filho Tá despencando Isso, tá batendo Daqui a pouco vai dar Vira vídeo cacetada Eita, vai ser Pessoal, voltou ali Ela bateu já o leite condensado Com os ovos, né, amor? Os ovos e o leite Agora dá umas gotinhas de limão Agora eu sei que o limão é pra... É pra tirar o gosto do ovo Se você sentir que tem gosto de ovo Pode ser vinagre ou só limão mesmo? Eu coloco só limão Vou botar assim Que aí como é duas receitas É duas, né? Duas receitas Duas formas? Duas receitas e duas formas? Você fala? Não, só uma forma E por que que é duas receitas? Eu vou dobrar porque a forma é um pouquinho alta E aí só uma ficaria muito baixa o pudim Então eu vou fazer duas por isso Porque a forma é alta É, porque a forma é alta Ah, tá bem Então se for a forma abaixo, então aí dá pra duas Só uma receita Só uma formada Um pudim, né? É, um pudim É, um pudim Que fala... Assim, nós é meio brava aqui Não tem esse trem, não Eu vou colocar duas colheres de maisena Maisena Isso Você viu se o outro lá aberto? Já foi Você já abriu? Só um tiquinho Tiquinho, né? Então vai lá Duas colheres Duas colheres de sopa, gente Duas colheres de sopa É, aqui é meio assim Aqui é meio no olho Duas e meia me parece Duas e meia É Aqui é meio no olho Meio na roça, né? Segue muito o Marte Chef É, pessoal É agora, hein? É a prova dos nove Elda está ansiosa Elda, é a segunda parte Agora é a hora da desinformar Ela tá toda chique, né? Esse vestido Esse vestido foi quando? Calma Esse vestido foi como? Que você ganhou Acho que foi uma bochinha de casamento No civil Eita, tá bonita, hein? Chique no último Essa aqui Vamos lá Dole e uma Elda tá ansiosa Ficou quanto tempo, Elda? Explica pro povo Uma hora e quinze minutos Eu desliguei o forno Sai pro nosso compromisso Sim E aí voltamos agora Agora vamos ver se tá pronto ou não Calma aí Abaixa pra gente dar uma olhadinha Olha Olha, a cara tá boa, hein? Já passou a faca Já Já fez tudo? Já Já fez tudo Ai, agora que ele transceu Daí Dono, calma aí Essa vasilha não vai derremar a cauda muito, não? Vai transbordar? Não derrama não Não derrama não? É essa mesmo? Vai ficar nessa vasilha? Vai, vai, vai Vamos lá Uma Dois Dois Três e Peraí Calma E aí Bateu Bateu Subiu Não tem que bater com a mão Olha Calma, 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 calma Olha Barulhos estão acontecendo Ó Não, vamos devagar Ciência Gente Uuuu Olha a cara de felicidade Gente Que legal Gente Na moral Mano Olha Olha isso Não Ah, vou dar um beijo Na minha mulher Beijo, parabéns Obrigada Cara Nossa É pena que eu vou te comer hoje Mas gente Deixa o like Deixa o like Fica uma batida Esse ficou dez Eu vou postar hoje Esse vídeo aí Pra essa turma Nossa Ficou bonito demais Não pode fazer aquele corte Pra ver assim Não Pra amanhã, né Mas ó Mas eu vou postar ali Olha gente Como é que tá É que a gente vai É pra uma visita Mas vocês não tem dúvida Que ficou bom, né Beleza, gente Vou até bater a foto Aqui Pera Gente, tá bonito demais Bateu Aí, anda Ficou com medo Amor Finaliza aqui Por favor Se despedindo do povo E agradecendo Afasta um pouquinho Pra lá Que tá muito Vamos lá Não se esqueça